bom dia boa tarde boa noite pessoal não sei que hora vocês vão tá vendo esse vídeo eu tô aqui para mostrar para vocês pessoal fala algumas dicas aí 10 tinha para vocês a gente sentar falando de jogos hoje ainda tá falando aí e como você pode tá ganhando dinheiro aqui dentro da esquina dinheiro aí para você tá podendo comprar jogos né tá comprando cartas tá podendo comprar o que você quer e eu acabei de empacotar que algumas gemas só as gemas com muita gente faz para ganhar gemas cada carta dessa você joga um jogo e esse jogo te dá cartas né eu vim aqui para mostrar para vocês a insígnios aqui ó horseback e signa seu nome ali então cada jogo o pessoal aqui ó ea nether no de zumbi defensa e estou com quatro carros também assim que atingir cinco carros aqui consigo fazer uma insígnia a insígnia vai ser aí um objeto né é que representa esse jogo que nem aqui no as insígnias que eu criei uma do terraria foi uma espada a do farm foi ali uma carretinha né de pegar ali e colher as coisas ouro tranq é um pneuzinho e por aí e por assim e por aí em diante né e assim em a gente vai subindo de leve ó tá vendo outra aqui um pneuzinho uma roda né um pneu aí e cada vez que você ganha uma carta pessoal essa carta ela tem ali um valor né ela tem um valor tanto em dinheiro né quanto ela vale em dinheiro eu voltar aqui inventar tanto em dinheiro como aí um valor né em gemas quantas gemas ela vale também é ruim se tá ruim meu amigo tá muito pesada então vou mostrar aqui para vocês um exemplo dessa carta aqui do evento de inverno aí dá sim essa carta pessoal vai ser comercializado depois do dia 2 de 2019 nossa longe então só assim você vai poder comercializar ela se você transformar em gemas ela vai ficar aqui bloqueada você não vai poder usar até essa data aqui você pode estar vendo o progresso da insígnia né caso você esteja faltando uma carta duas três você pode estar comprando essa carta ali né também no mercado a comunidade eu vou mostrar para vocês ali então tem aqui ó a transformar em gemas 25 gemas e aqui o valor dela a partir de 11 centavos é onde você vai estar colocando aí lá no mercado a comunidade vai ser vendido essa daí a partir pessoal você pode estar vendendo por 25 30 centavos 40 centavos você que vai escolher você pode anunciar caso você não esteja em guarda eu tenho mas tá dando um bug aqui né caso você não tem este guarda vai ficar bloqueado a sua venda aí né a sua troca por 15 dias você tem que confirmar no seu e-mail depois você anuncia que eu faço tenta fazer uma troca com alguém né caso você queira e tá pegando a uma troca para poder trocando uma carta que você tem com a pessoa lá que ela não tenha então é isso daí pessoal eu vou estar mostrando aqui para vocês a o pacote cada mil gemas você conseguir vender é transformar as cartas em gemas é cada carta tem um valor que eu falei essa daqui 25 também esse jogo aqui acho que é 26 gemas que vale o green aqui é 24 gemas cada jogo eu tenho valor as cartas 20 gemas alguns jogos valem aí até 100 gemas só dependendo da carta essa aqui é 170 gemas tá vendo essa carta especial aqui do terraria eu fiz uma em cima do terraria ontem né subi aí acho que praticamente dois leves aí com a soca cacinha porque elas as cartas aí valem bastante valor dela 96 centavos volume de vendas vendido nas últimas 24 horas e 16 vendidos em forma tudo pra vocês aí a vou mostrar aqui pra vocês vamos supor que eu quero anunciar essa carta como já tem mais sim eu vou anunciar essa carta eu vou clicar aqui e daí aqui ele vai ver uma mensagem uma médica mais satisca né de quantas vendas o período que foi de novembro até dia 28 agora aqui você pode estar colocando pessoal o valor que você quer aqui você vamos supor que eu coloque 40 centavos não vou dar um exemplo 40 centavos a steam ela vai pegar 6 centavos para ela ela vai ganhar 6 centavos ainda essa venda enquanto a gente vai receber 40 eu aceito e você dá um ok aqui né pra poder estar vendendo essa carta aí vou dar um exemplo aqui ó tá vendo o anúncio será retido por 15 dias é isso aqui é porque o meu tá bugado e sem guarda eu só tenho esse guarda então não sei porque que tá dando esse burro eu tenho a bloqueio por e-mail é aquela o bloqueio de e-mail tem bloqueio do celular que eu condicionei no meu celular também vai enviar um código para mim e tem bloqueio do aplicativo que a steam guarda mas está dando um bug não dá para entender né acho que é porque um sei lá está acontecendo que entenda né eu tenho três porque na conta para acessar conta tem que ser esses três bloqueios eu não consigo acessando a conta aí se eu der um ok aqui eu só vou dar um ok aqui só para a gente explicar aí para vocês e eu cancelo eu não sei se eu vou vender essa carta para 40 centavos então tá aí a gente agora preciso ir lá no e-mail confirmar aqui pessoal as gemas a gente consegue vender as gemas também vou mostrar para vocês aí quanto vale né a partir de 1 e 12 tá vendo e com esse dinheiro pessoal das cartas depois que quando a gente fala de cartas colecionáveis essas são as cartas de cartas colecionáveis dos jogos né você joga um jogo vamos porque você baixa o jogo é gratuito joga ele ele tem a carta profissional você ganha dependendo das missões que você quiser dentro do jogo ali no seu desempenho no jogo o jogo ele é libera uma quantidade de cartas não são todas as cartas nunca são todas as cartas nenhum jogo libera todas as cartas eles liberam às vezes três quatro cinco que tem alguns que liberam nove porém às vezes o jogo também tem 17 cartas então é quando ele quanto mais cartas a liberar mais cartas e também para se você precisa para tá fazendo em signo então quando você tem algum item raro também né vou dar um exemplo aqui vou ver se eu coloco aquele negócio em isso daqui ó acho que esse aqui para estar valendo 3,91 eu ganhei um item raro aqui um avatarzinho que não dá para fazer nada com ele vai transformar em gemas né ele vale 100 gemas o é vender ele anunciar ele por 3,91 até para mim comprar alguns jogos que pela promoção agora se eu vender ele rapidamente eu consigo aí né tá comprando na promoção porém como a venda está ficando retida por 15 dias eu vou perder as promoções mas ele vale 3,91 esse item também não dá para entender tava lá valendo 3 e pouco como teve muita venda tá vendo o preço dele acabou caindo foram 31 mil então cada item tem o seu valor pessoal e aqui como a gente tá na 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 no evento de inverno até alguns itens que são é de vestir tem meias tem cachecóis então conforme você vai vestindo esse item ele vai sendo aí né ele vai subindo xp no perfil conforme vai ser baixo subindo xp no perfil você vai ali né ficando como líder na comunidade é o evento né vai você vai ganhando aí os timbres né do evento é é o escudinho de bugiganga eu vou mostrar aqui para vocês ficar aqui no perfil eu tô com duas trocas pendentes não é preciso para subir mais uma mais uma mais uma insígnia aí do evento de inverno a ganhei papel de fundo eu tenho aí que 16 papéis de fundo que eu ganhei é a gente tem 19 insígnia tá vendo ó tem aqui o colecionador de bugigangas você acaba ficando com esses escudinhos aqui na frente também temos aqui o light ben que ganhei do terraria daqui do portal eu sou o potato uma batata temos aqui o trainee né do do aerotruck aqui temos o do do shadow of murder escudinho ele aparece aqui no jogo porque eu coloquei em relevo ele aqui temos aqui também o grink night do que é que essa o creche que eu comprei ontem no jogo né dinheiro que eu tinha ali no paypal temos ele também seguindo é dele e é isso aí pessoal vou tá vindo agora aqui para a página principal para me informar para vocês algumas coisas a respeito daqui que eu deixei de fazer um vídeo tá vendo o chalé pessoal você vem aqui para a loja o que tá vindo direto para o chalé não é que a gente quer também toda vez que você entrar na sua estima aí no ícone da ar trabalho você vai ver o chalé pessoal você tem que entrar aqui todo dia para você pegar alguns itens gratuitos e vocês estão deixando a partir a partir de agora até o dia três de janeiro você vai receber três itens gratuitos para cada janela que você abriu já abri todas as janelas a parte de baixo tá faltando essa janela agora e agora só dia 31 não sei porque essa aqui não abriu aí então vai abrindo vai aparecer nos jogos aí foram lançamentos que estão na promoção então aqui vai ficando tudo iluminado também tá parte de baixo da casa não tinha nada que você tem essa casa aí abriu esse abriu esse abriu esse abriu esse daqui depois o quarto dia aquele a chaminé o sétimo oitavo e chegamos no nono aí vai abrir em cima da ponte aqui essas janelas aqui de baixo essa daqui é a primeira volta de 31 16 horas você vai ganhando itens o itens que você pode estar usando para ir vestindo para poder ganhar xp e itens que você pode transformar em gemas ali a voltar aqui na loja para mostrar para vocês a lista de exploração que também vocês têm que fazer para você ganhar cartas você ganha aí é até as seis cartas no dia você vai rolando aqui para baixo eu vou achar o meu aqui seria usar o meu tá completo também não eu ganhei 18 cartas aqui na minha lista de exploração a ganha até três cartas a cada dia descubra grandes ofertas né quando sempre quando tiver um evento alguma coisa assim que nem sim vai ter essa descoberta aqui então você cria clica aqui ó e iniciar outra lista e vai né ali luta aqui se eu estou mutado aqui para mostrar os vídeos para mostrar o som mas você vai seguindo vai assistir nos vídeos vai adicionando jogos que você gosta aí na lista né e o que você não gosta você vai dando um próximo se você gosta do jogo você adiciona a lista de desejo como eu faço gostei do jogo vou dar um próximo e assim que você terminar a lista pessoal bem no finalzinho aqui você dá um concluir e vai vir aqui para o inventário as cartas e vai dar um vai informar aqui para você e mensagens que você recebeu alguns itens então você pega inventário e daí vai ter os itens que são essas cartas são os itens aí então é isso aí pessoal que a gente tem para falar para vocês existem daí falar um meio por baixo para vocês algumas informações relevantes em sobre assim pessoal não conhece lembrando pessoal que para você está adicionando amigos para você está subindo de leve aqui dentro você tem que gastar em um todo de cinco dólares aqui em torno de cinco dólares daria ali hoje 19,25 centavos 20 reais aí você já consegue se você conseguir um gift card aí também você consegue se você conseguir colocar fundos normalmente vai comprar uma carta você consegue colocar fundos 10 reais de 10 em 10 se você for por exemplo comprar um gift card você tem que vir aqui na loja e aqui do lado normalmente aparece na minha loja que eu consigo página inicial para mostrar para vocês aqui ó tem os gift cards aqui pessoal você clica aqui e daí ele vai informar os valores 20, 50 e 100 reais se você ganha por exemplo um gift card ou se você compra um gift card para alguém logicamente que gift card você vai enviar de presente que nem se fosse enviar para alguém né ou para o andré ou para o botagem para o meu canal eu teria que comprar aqui e enviar para ele 20 reais aí já dá o limite que você precisa para estar adicionando amigos e outra coisa você precisa preencher o perfil pessoal eu preciso preencher o perfil completo não pode deixar o perfil em haver aí ó que nem se vem aqui editar perfil eu tenho aqui tá vendo o perfil ó o nome do canal aonde eu moro o estádio brasil e aqui algumas informações a respeito aí do que eu faço na qualquer um trabalho né o que que eu faço aqui aí você vai vir aqui editar perfil e aqui você vai colocar as informações o nome do seu nome do perfil que você queira colocar a cidade país aqui o logo da empresa minha lado log transferendo do truque e aqui pessoal as informações aqui trabalham com formática tá algumas informações você queria colocar não pode deixar aqui você pode colocar o jogo favorito coloquei shadow of murder então pessoal você não pode deixar de preencher o perfil se você deixar de preencher o perfil aí mesmo colocando dinheiro dentro você não consegue ter o acesso é isso aí pessoal a gente vai ficando por aqui meu muito obrigado espero que vocês estão estejam gostando nosso conteúdo deixe comentário para a gente que está achando dos vídeos não se esqueçam de se inscrever no canal que não foi inscrito e vai ao sininho compartilhar aí nas redes sociais pessoal vale